Aqui é a live de quinta-feira, boa noite pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos a esta live de quinta-feira, 20 horas, onde o tema que a gente vai falar é datas escondidas para vender o ano todo. Uau, é tudo que eu quero, é tudo que todo mundo quer, vender todo ano, vender todos os dias, vender sem ter que fazer força, vender, vender, né, eu acho que resumidamente é tudo que todo mundo quer. Eu confesso para ti que eu não sei qual dos dois eu olho, porque a gente está ao vivo... Vamos olhar para o Instagram e o pessoal do YouTube pode deixar nos comentários ali, que depois a gente vai dar uma olhada. As câmeras elas ficaram um pouco distantes uma da outra, mas é que senão uma ficava aparecendo na frente da outra, né? E é por isso que foi o nosso atraso, mas cá estamos aqui para compartilhar conteúdo com vocês e no final desta live teremos presente. Então, por favor, pega papel e caneta na mão, olha aqui, ó, papel e caneta na mão, bem bonitinho, aqui anotando tudo, para saber quais são essas datas escondidas no varejo para você vender todo ano, todo dia, toda hora. Exatamente. Então, primeira coisa, por favor, se apresentem de onde vocês são, contem aqui para a gente. Lembrem-se do aviãozinho, a gente tem o aviãozinho da Vitrine Perfeita. Se quiser compartilhar com alguém que precisa conhecer essas datas escondidas para vender o ano todo, compartilhem aqui embaixo com o aviãozinho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E, por favor, sintam-se à vontade, vão chegando, né? Se apresentem, contem de onde vocês são. A gente adora pegar o aviãozinho e passear por aqui, vocês sabem muito bem disso. Mas eu acho que, assim, né, temos que começar respondendo o que seriam datas escondidas no varejo. E como é que isso funciona? Como é que, né, cadê? Onde estão as datas? O que seriam essas datas escondidas do varejo? Porque o que acontece é que a gente tem datas que são de conhecimento de todo mundo, por exemplo. Que são clássicas, digamos assim, que é o Natal, é o dia das mães, é o dia dos namorados e por aí vai. Dia dos pais, enfim. Natal, né, dia das crianças. Ah, desculpa, eu não ouvi, foi rápido. Não, mas é isso, essas são as datas que é óbvio, são datas que são oportunidades já consolidadas e que não significa que não é para aproveitar, bem, pelo contrário. Não há dúvidas. Mas o que a gente vai ter que falar aqui, o que a gente quer falar aqui, é que existem datas que são escondidas. E essas datas são oportunidades incríveis para que a sua loja possa vender o ano todo, possa vender produtos com preço cheio, possa vender produtos e a gente vai falar mais sobre isso. E lembrando, né, que a Luísa deu o começo aqui, o recado inicial, que tem uma surpresa no final dessa live para quem ficar com a gente. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar em datas que não são comuns, datas que estão fora desse senso comum de todo mundo para que você possa realmente vender em outras situações, vender em outras épocas, surpreender o cliente, se destacar. Porque a gente acredita e a gente sabe muito bem que muitos de vocês que acompanham a gente, que são nossa audiência, sabem e necessitam e sonham em se destacar. Quem aí concorda comigo, por favor, manda um joinha. Não precisa nem escrever, só larga o joinha que eu já vou entender que é exatamente isso. Então, assim, datas que criam grandes oportunidades para as lojas poderem vender em outros momentos. Então, o que são essas datas, né? Trazendo alguns exemplos e fazendo com que você pense numa situação de um período do ano em que não tem nada. Não tem Natal, não tem Dia das Mães, não tem uma data específica. Então, por exemplo, assim, agora, entre Fevereiro e Março, tá, tem o Carnaval, que, né, esse ano está meio, bem assim, né? A gente não sabe direito como é que ele vai acontecer. E tem o lançamento de coleção Outono e Inverno, ok. Mas e o que mais? Será que não tem outras datas que eu posso identificar ali, que eu posso fazer algo diferente? Por exemplo, Dia do Amigo do Facebook. Vocês sabiam que existia essa data? Sabia? Tu é meu amigo do Facebook, né? É, parabéns a todos os nossos amigos do Facebook e Instagram e YouTube, no caso aqui. Porque hoje é o Dia do Amigo do Facebook. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se tu pegar e olhar, assim, o que acontece em Fevereiro e Março? Eventualmente, Fevereiro e Março são, podem ser algumas épocas em que não tem muita, não tem uma data, assim, tirando o Carnaval, né, que, ainda mais esse ano, que é bem confuso, mas, assim, não tem uma data consolidada, assim. E aí, o que que se faz nesse meio tempo todo? Bom, a gente trouxe algumas ideias aqui. A primeira delas é essa, o Dia do Amigo do Facebook. É uma oportunidade escondida que dá pra fazer um away aí, né, e dá pra fazer muita oportunidade de venda com isso aí. E não é só aquela data hoje, né, tem tudo aquilo que envolve e vai além. Eu gostei que o pessoal trouxe uma outra data que tem também o Dia da Mulher, concordo. Mas aí, por exemplo, quem é moda masculina faz o quê? Não, mas é válido. É válido? Lógico que é. É, temos lives sobre isso, não levem em consideração, tipo, ah, a Luísa e o Francisco falaram que não. Muito pelo contrário, façam, mas quem não é deste, não tem um público Dia da Mulher, talvez não tenha muita ação pra fazer. Uma loja de criança acaba se apertando nessas datas. Então, a gente trouxe aqui, Dia do Amigo do Facebook, que é hoje, dia 4 de fevereiro. Dia do Surf, dia 9 de fevereiro, semana que vem. Dá pra levar o seu cliente pra surfar uma onda diferente, fazer algo diferente. Então, sim, dá pra trazer isso principalmente se você vende produtos que sejam relacionados a isso. Mas, né, atenção, se você não está nesse universo, tenha um pouco de cuidado. Dá pra levar os produtos pra levar, pra ter um surf, mas, pra fazer um surf, pra praticar o surf, mas, cuidado, pra não desvirtuar e o cliente achar, ué, o que que está acontecendo aqui? O mais importante de tudo é ter consciência do seguinte, não são apenas as datas consolidadas do varejo, ou as datas tradicionalmente comerciais, que são oportunidades de vendas. E é isso que a gente quer trazer aqui nessa live, que existem diversas outras datas escondidas que servem de chance, né, são oportunidades de verdade pra loja fazer mais vendas, fazer vendas com preço cheio, fazer vendas durante todo esse período que explora esse tema, e fazer vendas sem ter que ficar fazendo força de empurrar o produto pro cliente. Então, no caso agora aqui de fevereiro e março, são dois meses e a gente acabou pegando alguns exemplos, a gente não vai ficar trazendo exemplos de datas, né, isso vocês vão ter a partir da surpresa que a gente tem aqui no final dessa live, mas só pra contextualizar, por exemplo, em fevereiro e março, em fevereiro tem o dia do amigo do Facebook, que é hoje, o dia do surf, que é dia 9 de fevereiro, o dia mundial do DJ, que é dia 9 de março, o dia internacional do chocolate, que é dia 26 de março, então todas essas datas são datas que estão, entre aspas, escondidas no calendário, mas que podem ser usadas como oportunidades pra loja vender mais. A gente já vai falar um pouco mais sobre como fazer isso, mas esse é o conceito que a gente quer passar aqui. Então, é muito legal, porque todas essas ideias que surgiram agora, que até reapareceu nos nossos comentários, a gente até estava meio atrapalhado, eu acho, no começo, porque não estava vendo os comentários. Não estava vendo o que vocês estavam falando. Então, que eu vi que apareceu dia da mulher, dia da consciência negra, todas essas datas, também são datas, entre aspas, de novo, escondidas, né, mas são datas que são oportunidades da loja se comunicar, claro, que se isso fizer sentido. É, sempre tem que lembrar, até hoje mesmo eu falei sobre conhecer o seu cliente, dê a dica de ouvir o podcast da Trau de Guida, que fala sobre a necessidade de entender o cliente, pra fazer, entender oportunidades dentro do calendário, por exemplo, que façam sentido pro seu cliente. E aí, como é que eu posso encontrar datas escondidas no varejo, né? Como é que eu posso fazer pra encontrar, pra poder conseguir vender com preço cheio, que é algo que a gente sabe que é um desejo de todos, que eu possa vender todos os dias e que eu possa vender sem ter que fazer força, né? Sem ter que empurrar o produto pro cliente, ficar incomodando. Não, eu vendo sem força. É observando o calendário do varejo, é entendendo quem é o seu cliente, é tendo planejamento, é tendo organização, pra não simplesmente chegar na frente da sua vitrine da loja física, caso você tenha loja física, ou quando você for montar a sua rede social, dizer, ó meu Deus, o que eu faço agora? Vou pro lado, vou pra direita ou vou pra esquerda? Porque fica ali perdido, então como é que eu faço pra encontrar calendário do varejo? Exatamente, mas o calendário do varejo por si só não é suficiente, né? Porque lá eu vou encontrar um monte de datas, e essas datas são todas as oportunidades da loja se comunicar com o cliente, então por isso, além do calendário do varejo, é importante conhecer o público-alvo. E aqui, mais uma vez, né, na nossa... A gente gosta de dar exemplos. A nossa preparação pra essa, pro conteúdo da live, a gente anotou assim, a gente ficou pensando, tá, beleza, eu vou lá no calendário do varejo, então eu encontro, tchan, dia do churrasco. E aí a minha loja vende produtos fitness, sementes, ou barrinha de cereal, ou moda vegana, não tem nada a ver. Então nem todas as datas que estão lá no calendário do varejo são oportunidades. Outro exemplo. Outro exemplo é o dia do rock versus moda feminina infantil fofinha, bonitinha, aquelas meninas que são umas barbies, umas bonequinhas encantadas. Aí vai lá e coloca um rock'n'roll, um Iron Maiden, e eu penso assim, oi? Mas a minha filha é uma princesa, ela não é do Iron Maiden. E daí o que que acontece? Dá um crepe, o cliente vai dizer, pirou, sua loja enlouqueceu, né? Não volto mais aqui, nunca mais acompanho este Instagram aqui. Outro exemplo que dá pra puxar lá do calendário, dia da pizza, show de bola, dia da pizza, e aí a minha loja é moda fitness. Olha, até dá pra fazer se conseguir dar uma volta, e transformar isso em algo criativo, mas não combina necessariamente, porque geralmente quem tá buscando moda fitness não combina muito com a pizza, ou dá até pra fazer alguma... Mas entendam a ideia, nem tudo é uma oportunidade pro público de todas as lojas. Exato. Então, como que eu faço pra encontrar datas escondidas pra vender? Com preço cheio, durante todos os dias, e sem ter que ficar fazendo força? Primeira coisa, procurar no calendário do varejo. Segunda coisa, é conhecendo o público-alvo e vendo se essas datas fazem sentido, né? Tendo planejamento, porque não é naquele sopro de necessidade. Terceira coisa no caso, então. É, terceira coisa no caso. Ó, meu Deus, preciso postar algo. Chegaram novidades. O que eu faço com essas novidades? Aí vai lá, e o que a gente nota muito é, chegou novidade, posta tudo de qualquer jeito. Ah, não, chegou novidade, eu vou postar. Aí vai lá, posta tudo uma semana, né? Tem várias novidades. E daí na semana 2, ali na semana seguinte, diz, e aí, o que eu faço agora? Então, não teve planejamento para distribuir o conteúdo, não teve planejamento para apresentar o conteúdo, seja na loja, seja na rede social, e não teve planejamento de organizar histórias e contextos que contassem, que apresentassem esses produtos. E aí também só mostra novidade e o estoque fica lá fazendo companhia, né? Só lá na loja, dando oi, dando tchau, dando bom dia, dando até logo. Então, assim, ó, vai lá, posta todas as novidades e fica naquele universo só. Eu dependo das novidades para vender. Porque eu só consigo vender novidades. E não, isso não pode ser uma verdade. Isso não pode ser a única forma de vender, né? Isso, até vi aqui que tem uma aluna nossa que comentou que fez uma parceria com uma lanchonete, onde ela incluiu o sorteio de uma pizza para as clientes que compraram numa campanha. Então, olha, é legal essa ideia. Show! Mas, assim, então, resumindo, né? Procurar o calendário do varejo, ver se combina com o público-alvo da loja, se faz sentido falar sobre aquilo para aquele público, né? Fazer isso de forma planejada, né? Não, não. Antecipadamente, prevendo e tal, a gente já vai falar mais sobre isso. E o mais importante de tudo é ver possibilidades que as outras lojas não estão vendo, né? Que faz com que você consiga ser diferente. Porque muitas vezes, é... É falar um... O recado, de uma forma... Estar falando com o público da maneira certa, para o público certo, sobre um assunto que é diferente dos outros, já é meio caminho andado para se destacar, né? Porque tu vai estar com uma comunicação criativa, diferente, e que vai estar chamando atenção, porque ela é escondida, ela é fora do calendário convencional, e ela é uma coisa que é diferente, estar se destacando. E isso cria uma nova realidade. Pensa comigo. Você vai lá, cria todo um contexto, faz toda uma ação, tudo, e daí apresenta o produto de um jeito super diferente. A cliente diz, meu Deus do céu, eu preciso desse produto. E aí ela adorou essa história que você contou. Daí dá um tempo ali, você faz uma nova, faz outra, faz outra. Então, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai estar sempre na expectativa de o que vai ser a próxima novidade. O que será que vai acontecer? A gente, a gente inclusive teve a chance de ir o ano retrasado para Nova York, na maior feira de varejo do mundo, e nessa oportunidade a gente conheceu várias lojas, e uma delas se chama Story, que é história o nome. E o que era o grande barato dessa história, dessa loja? A loja sempre tinha um contexto para apresentar os produtos. E aí era uma temporada, era aquele período lá, x, y e deu, acabou. Então, as pessoas, elas iam até a loja para ver o que ia ter de novidade. Então, imagina você tendo uma rede social que as pessoas ficam ansiosas para saber o que vai ser a próxima novidade, qual que é o próximo contexto, onde é que essa pessoa vai me levar, o que ela vai me apresentar de um jeito inusitado que eu vou me divertir, vou achar bonito, vou achar legal, vou curtir, vou compartilhar, vou contar, e vou falar sobre essa loja. Então, ai, então é muito importante que você pense dessa forma, porque é uma forma de você se destacar e ter um diferencial para não sempre fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Em outras palavras, isso que a Luísa acabou de falar aqui, não são apenas as datas comemorativas que contam. Por exemplo, no caso do dia da pizza que nós falamos, pode ser o dia da pizza internacionalmente, o dia da pizza, que eu não me lembro a data exatamente agora, mas pode ser algo relacionado à pizza e pode ser o dia da pizza da loja da Luluzinha. E pronto. Entendeu? A data escondida, ela pode ser algo relacionado ao calendário, uma data não tradicional, ou que tem muito a ver com o cliente especificamente. Que tem tudo, né? Por isso que a gente falou ali, conhecer o público-alvo, desculpa, calendário do varejo, conhecer o público-alvo e ter planejamento. As três coisas estão intimamente interligadas. Aqui, ó. E aí vem a pergunta, né? Mas esse calendário do varejo, o que é exatamente esse calendário do varejo? Luiz, o que é isso, né? Tu pode dar uma explicada pra nós? Nossa. Por gentileza, Luizinha. Sim, sim, a prof explica, a prof explica. O que que é? Tô aqui com uma folha, né? Aí vou lá, vou olhar, tem 12 quadradinhos, tá? 12 quadradinhos na folha aqui, imagina os 12 quadradinhos aqui, tá? Aí cada um desses quadradinhos, tem vários outros quadradinhos dentro, e daí eu consigo ver o ano todo. É incrível. O calendário é assim, tu vê todo o ano. E aí tu vê assim, ó, nossa, aqui tem essa data aqui, que é dia da mulher, que eu preciso fazer uma ação, porque faz sentido, porque a minha loja é de acessórios femininos, e eu vendo pra elas. Aí dia da mãe, dia dos namorados, Natal. Tá, e os furos? E daí eu vejo todos os furos que acontecem, todos os vazios, a falta de oportunidade de vendas. E daí o que que é o calendário? É uma ferramenta que você utiliza pra ver oportunidades que são óbvias e oportunidades que estão escondidas. E aí você vai com a base que a gente já falou, dos clientes, de planejamento, porque você não vai fazer de olhar os 12 quadradinhos, já passou um, agora se temos 11. Então olhar os 11 próximos quadradinhos, que são os 11 próximos meses, você tá ali, ah, eu vou organizar, então eu vou me planejar, eu vou estar pronta para o ano. Não é assim, ah, eu quero vender, né? E aí? E o que que você vai fazer pra isso? Você tem que se organizar, organizar a casa pra poder apresentar o produto pro cliente. É isso. A Flávia nos informou aqui que é 10 do 7, a dia da pizza. A aluna é isso, entendeu? A aluna ajuda a prof e o prof que estão esquecidos dessas datas. Mas por que não transformar, criar o contexto do dia da pizza semana que vem, por exemplo, né? Não tem porquê. Dá pra fazer a pizza, ninguém pede. A pizza de outono e inverno, enfim, dá pra criar, dá pra... Tá vendo que tudo é uma questão da visão que você dá sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma flor rosa, eu posso contar uma história de uma flor rosa, de um jeito, de outro, depende qual que é a flor, qual que é o tipo. Existem muitas variáveis. Então, quando você dá a sua visão sobre um determinado assunto, e é isso que a gente fala direto pras nossas clientes e pras nossas alunas, é o quê? Cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua bagagem. Então, a partir do momento que você apresenta um produto com a sua história, com a sua bagagem, e dá a sua visão sobre aquilo, aquilo é único e passa a ser um diferencial. Faz com que as pessoas tenham desejo por aquele produto, faz com que você organize, prepare e apresente da melhor forma possível. Por que que tu tá rindo? Porque a Flávia disse que o carnaval virou pizza. Olha aí, ó, esse é um tema. E pegando esse gancho aqui, então, vem a próxima pergunta. Como eu aproveito as datas escondidas pra conseguir vender com preço cheio durante todos os dias e sem ter que ficar fazendo força? Será que tem uma palavra que resume isso? Tem uma palavra que resume isso? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma palavra bem boa que a gente adora e quem tava na semana da vitrine online conhece muito bem que é campanha. Pois é, minha gente. O que que é campanha? A campanha é uma estratégia de vendas pra você oferecer o produto pro seu cliente como uma oportunidade. E aí, oportunidade, nossa, olha só que bonito, é tudo que eu preciso, pum, vendeu. Não fez nem força, né? Montou a campanha, foi lá e ele falou sozinho. Vendeu silenciosamente pro cliente, todo mundo ficou lá, vai, compra. É pegar um período, né? Pegar um período onde você vai usar aquele tema como tema central de toda a sua comunicação. Seja da loja física, através da vitrine física, seja através das vitrines online, nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, enfim, a loja por um tempo vai falar sobre aquele tema e aquele tema é instigante o suficiente pra gerar curiosidade e vai gerar esse efeito que a Luísa comentou aqui do exemplo que a gente trouxe da loja de Nova York, a loja Story. Depois que quiser procurar, pode procurar mais. Ela, inclusive, foi comprada por uma gigante do varejo americano chamada Macy's, de tão certo que ela deu. O que que acontecia com esse pessoal? Eles pegavam a loja, desmanchavam ela 100%, não tô dizendo que precisa fazer isso, calma, mas desmanchava 100%, transformava toda a loja de novo, todos os produtos, tudo mudava, tudo 100%, voltando. E aí, voltamos! Então eu tava explicando que essa loja, ela é completamente desmanchada e ela é completamente desmanchada e começa toda uma história nova. E esta história nova gera uma necessidade, uma curiosidade pra qual será que é a próxima história que vai acontecer. Então quando isso acontece, qual é essa próxima história que vai acontecer, a loja já tem clientes que estão lá, assim, desejando os produtos, desejando saber mais, porque é todo um contexto novo. E é isso que a gente tá querendo trazer aqui e mostrar como uma oportunidade para vender, né, em datas escondidas. E assim, eu lembro que quando a gente tava lá, eu até falei, ah, olha, eu conheço a Raquel, que é o nome da dona, falei com a responsável pelo visual merchandising que tava lá na loja, falei, ah, mas me conta, eu nem sou daqui dela, não, eu não posso contar. E depois, o que aconteceu? A marca foi vendida e daí fez uma campanha toda em cores, maravilhosa. Então assim, eles realmente, só que eu acho que é interessante, tu falou um negócio que eu fiquei pensando, assim, a loja, quando é uma loja física, no caso deles, eles, é uma loja aqui em Nova York, eles desmontam tudo e remontam tudo de novo. Mas uma loja na rede social, um Instagram comercial que tá ali vendendo seus produtos, ele não precisa desmontar o passado dele, ele pode começar uma nova história. E como é que faz isso? Através de uma campanha. E você pode ter certeza que alguns produtos lá eram repetidos, mas apresentados em um novo contexto e a partir do momento que você apresenta o produto com um novo contexto, ah, ele fica bem interessante, eu não tinha visto com esses olhos. E aí, venda. E mesmo que você tenha poucos produtos, ou venda só produtos meio que sob encomenda, sob demanda, mesmo assim, a sua comunicação pode ser através de campanhas. então é saber usar um tema que pode ser uma data escondida do calendário do varejo, como a gente comentou aqui, e durante esse período você comunica usando aquele tema e mostrando os produtos. Pode ser quase que sempre os mesmos produtos, mas mudando a maneira de apresentar. a ideia geral aqui é mostrar para você que quando uma data, quando o calendário está meio vazio, assim, e eu não sei muito bem o que fazer, é só uma questão de você se planejar, pensar antecipadamente a partir das datas escondidas ou criar campanhas que preenchem esses vazios e fazer isso de forma planejada, estruturada, que vai sempre mostrar para o cliente que a loja tem novidades. Qual é a consequência disso? É possível vender produtos que estão lá há meses, anos, com preço cheio, é possível vender durante todos os dias em que essa campanha está rodando e é possível vender sem ter que ficar fazendo força, porque os clientes, eles enxergam essa oportunidade e eles mesmos já vêm interessados em saber mais sobre o que a loja tem a oferecer. E o que eu acho muito interessante é que muitas vezes a lojista, ela acredita que o cliente sabe exatamente todos os produtos que tem na loja, o que foi mostrado, o que, assim, se tem um cliente que está sabendo tudo isso do seu negócio, bom, ele é um cliente bem interessado, porque ele está sabendo do negócio tanto quanto você, mas não, assim, não seja essa pessoa que acha que o cliente já sabe tudo, porque ele não sabe, tem muitas coisas acontecendo na vida dele ao mesmo tempo e que você pode, dando uma outra cara, um novo olhar para um determinado produto, apresentar de uma melhor forma, né? Vamos lá, eu peguei duas perguntas interessantes aqui que fala quanto tempo dura uma campanha? Eu tenho uma, eu tenho a resposta, é uma resposta que vai resolver, mas você vai ficar um pouco chateada comigo, que é depende. Por que que depende? Depende da quantidade de produtos e depende da sua capacidade de produção. Então, assim, depende, pode durar, ela não pode ser nem curta o suficiente que a pessoa não entenda, nem longo o suficiente para que a pessoa ache, acredite que você só vende aquilo naquele contexto, naquela forma. Então, é uma adaptação que você precisa ver a partir da sua realidade. Isso, nem três postagens que façam uma trinca e deu e nem 50 que não termine nunca mais. E que a pessoa fique lá naquele looping. Quando vocês falam em campanha, vocês dizem tráfego pago? Não, essa é uma boa pergunta porque no tráfego pago tem a campanha. Então, o que a gente está falando aqui é a campanha é a comunicação da loja como um todo, que pode incluir também, com certeza, a estratégia de tráfego pago. E eu vi a Viviane perguntando ali, como faz uma campanha? Vou te dar uma resposta muito boa e vou te apresentar o presente. Fechou? Vai lá, faça. A resposta é a seguinte, analisa o teu cliente, entende quais são os teus produtos, analisa o calendário do varejo e monta a tua campanha. E qual que é o calendário do varejo? E entra no canal do YouTube e procura lá no canal da VT Perfeita ou aqui no GTV do Instagram, que tem um monte de conteúdo que a gente já falou sobre, aprofundou um pouco mais sobre campanha. Então nós não vamos entrar em como montar a campanha neste exato momento. E a gente, inclusive, aprofunda isso também lá no nosso treinamento do Vitrine Online. É, dizem que tem um Instagram bem legal aí, bem interessante, com duas pessoas chamadas Vitrine Perfeita que eles ensinam super bem esse contexto, esse conteúdo. E ainda, no final das lives, muitas vezes eles querem trazer presente. Isso. E eu vou dar o presente, que é... É hora da surpresa. Eu vou batucar. É o calendário do varejo. A gente tem uma parceria com a Cake, que é uma super parceira nossa, que é uma ERP. Eles têm fazer controle de estoque, organização da loja e eles têm um calendário que é maravilhoso que a gente descobriu com eles o dia do amigo do Facebook, o dia do surf, o dia mundial do DJ, o dia internacional do chocolate. Então, assim, para quem está aqui presente na live, logo depois aqui eu já vou deixar um story, só arrasta a tela para cima e vou colocar no Telegram da Vitrine Perfeita, canal oficial do Telegram da Vitrine Perfeita. Então, por favor, esteja lá e receba este presente. Mas eu também posso, porque eu estou muito legal hoje e eu consegui fazer isso, espero que dê certo. Eu vou deixar o link aqui fixado e daí você não precisa clicar agora, mas você faça um print, um print deste momento, copia isso, mas também marca aqui em cima e faz o momento selfie e marca o que você aprendeu nessa live de hoje e marca a Vitrine Perfeita para a gente poder compartilhar. O que achou? Olha ali, ó. Vamos com calma. Primeiro o print. Print, por favor. E? Aí, ó, copiou. print, daí coloca aqui em cima o que você aprendeu com essa live, marca arroba Vitrine Perfeita, posta lá nos stories que daí a gente consegue compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Depois, olha o print com calma e dá uma olhada nesse link que está ali. vitrineperfeita.com.br barra calendário traço cake C-A-K-E que é o nosso parceiro aqui que fez esse trabalho maravilhoso, a gente tem muito prazer de compartilhar e lá tem um calendário completaço cheio de informações e que vai trazer muitas ideias pra que você preencha as suas datas escondidas e possa usar essas datas escondidas pra vender mais e pra fazer muitos bons negócios com a sua loja. muitas vendas porque eu sei eu imagino eu conheço vocês nossa audiência que vocês querem fazer venda e vocês estão mais do que certas em querer fazer venda então assim garantiram o print vão botar aqui o que vocês aprenderam hoje na live e marquem a gente por favor e pra quem tiver olhando essa reprise no youtube vai estar aqui embaixo o link disponível pra fazer o download exato então aproveitem explorem esse calendário conheçam mais também sobre a cake é muito legal e aí aproveitem essas datas pra planejar as suas campanhas programar as suas campanhas deixar tudo pronto porque esta é a oportunidade de vender produtos com preço cheio de vender durante todos os dias e de vender sem ter que ficar fazendo força porque a sua loja vai estar sempre gerando conteúdo interessante e que vai fazer o cliente voltar pra querer saber mais do que a sua loja vai oferecer e ó Kids Natinha que chegou agora que está no curso fique tranquila porque este conteúdo já está disponível pra vocês por lá então a gente está fazendo essa amizade de compartilhar conteúdos que já estão com as nossas alunas e eu fico muito feliz que a gente está abrindo a sua cabeça com o nosso conteúdo só começamos só começamos o desafio ainda nem chegou imagina bom gente vou abrir vou assistir agora pode assistir agora a gente vai acho que está tudo certo está tudo organizado e aqui o recado final eu peço desculpas pra quem estava vendo essa transmissão ao vivo no youtube a gente teve um probleminha técnico aqui e caiu simplesmente caiu a transmissão mas essa live vai ficar disponível no IGTV e no youtube pra quem quiser ver ou revê se quiser compartilhar lembre-se que tem o aviãozinho aqui embaixo pode compartilhar e comentem aí pra nós o que vocês querem saber mais de conteúdos quais são as dúvidas que ficaram pra gente fazer uma nova live falar de novo sobre esse assunto com uma nova visão afinal de contas dá pra explorar ainda e muito esses assuntos fechado então ó beijo no coração e a gente se vê semana que vem quinta-feira 8 horas da noite beijo tchau tchau